O prêmio do Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo foi entregue nesta terça-feira em solenidade no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Os vencedores foram escolhidos entre 51 trabalhos inscritos nas categorias Jornalismo Impresso, Web Jornalismo, Rádio Jornalismo e Telejornalismo. E o nosso meio, que é um meio tão competitivo, se destacar, ser reconhecido de certa forma, sempre vai trazer alguma recompensa, digamos assim, que é o que a gente espera. Mas principalmente, o mais importante agora é saber que o trabalho feito até agora foi bem feito. A premiação foi promovida pela Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul e Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Todas as matérias foram buscar bons exemplos do que o cooperativismo tem feito pelo nosso Estado. Então essa importância e a contribuição do sistema cooperativo para o desenvolvimento do Estado é fundamental e aqui vai ser demonstrado e apresentado hoje nessa premiação. A solenidade contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Está oferecendo aqueles que escrevem, aqueles que falam, aqueles que mostram a imagem através da TV, no rádio e no jornal, a que essas histórias permaneçam na vida de todos como um exemplo de que juntos a gente sempre é mais forte e é mais solidário.